Senhoras e senhores, estamos aí, Fúria é Brasil versus Bad News, Cangurus, Canguru do Mal, mas a Fúria vem de Kai, Yuri Tchelo fala e ele, Cá será tu? Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E os Bad News, Cangurus, vem de Hazard, Brace, Addict, PZ e Damio. Aqui acabou, rapaziada, calma, aqui acabou, aqui foi, valeu. 4x2, cara, hoje não durou aqueles... Não durou aqueles sete minutinhos do dia passado? Durou, voltou a durar dois, Liminha, voltou a durar dois. Nossa, não deu aquela atrasadinha pra gente durar mais? Aquela atrasadinha é crucial, velho, aquela atrasadinha, ela era crucial aí, velho. Primeiro dia a gente tinha, acho que, durado quatro, segundo dia durou sete. Hoje veio de recorde aí, hoje duramos dois. Valeu, valeu, valeu. Valeu, porque não tocou o hino, porque não daria tempo, acabaria primeiro que o hino, rapaziada. Depois veio o tempo, é que acho que eu tô um pouquinho atrasado. De levito. Terroristas ganham. 3, 2, 1. Nois! Dois! 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 Nada, mas o primeiro brother na posição full casual, Gal. Full casual, velho. Full casual, velho. Ele tá de hora e de liga. Ele é... Cara, esse time me lembra muito, velho, um time que tinha lá da minha época, velho. Que era o Weekend Warriors. Lembra desse time do 1.6? Era os guerreiros do final de semana. Era tudo trabalhador, Leminha, e os caras só jogavam de final de semana. Eles jogavam os campeonatos pró e era... Mano, todo o CPL eles estavam, velho. Eram os Weekend Warriors. W e W, né? Exatamente. Gostava, velho. Esse time era maneiro, Tigrão. Perder pra eles era o maior sinal que seu time tinha que acabar. 1,32, 31, 30... Eu tô com B, 29. Eu tô na frente. Peraí, eu tô na frente. Vai falando. 26, 25, 24, 23, 22, 22. Que isso. Tamo junto. Olha o poste aí, ó. Que isso, velho. Que isso, pega. Não é a stream A, mas já tá como aí. Fúria 0, Bad News Cangurus 1. Ai, meu coração. Aqui é nóis, quase. Vamos ter fé, que aqui é nóis, ó. É. Ué. Beleza, Kai. Beleza, Yuri. Aqui é nóis. Eles cortaram a smoke. Vamos, vamos. Beleza, Fallen. Que isso. Já chegamos legal, velho. O que é nóis, eu vou? É, eu tava pensando nisso. Eu tava olhando o nick dele e olhando o rostinho dele, Tigrão. Ele é viciado no quê? É, então. Ele é viciado no quê, né, velho? Um a um, tudo igual. Chegamos, rapaziada. Toca aí, toca aqui. Toca aí, toca aqui. Chegamos. Beleza, velho. Forçado vencido aí. A fúria acertou, né? Os caras acabaram cortando a smoke, achando que talvez só tinha um fazendo smoke. E surprise, né? 4D. Vambora, velho. Vamos amassar esses caras. Ó. Último round aí pros senhores apostarem, hein? As apostas estão na tela aí para os senhores. Vambora. Fala, hein, Yuri. Beleza, Kai. 3x2. Beleza, Yuri. O nosso homem de confiança aí da areia. Calma, Adicted. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Já vi que é o cara aí que sobra pros clutches. Beleza. Vamos lá, galera. Dois a um. Eco deles, velho. Vambora. É. 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 Not live Not live Vou fechar as apostas Hein rapaziada Vou fechar as apostas O que craque Tá me devendo Lembra da apostinha que a gente fez De quem ia estar atrás do FURIA Ah cara Caramba velho Não lembro que a gente apostou Mas eu lembro que você falou Putz cara Não precisa nem ter tocado nesse assunto Você sempre sabe Das coisas Sempre sabe das coisas Preciso acreditar Mais em você Eu não sei de nada Apocão O meu estômago é que sabe Tá aparecendo aí As mensagens agora Pessoal que tá ajudando aí Mandando as doações Muito obrigado Caio O Fagner O André Tamo junto Ah God 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 Tá feitíssimo Feitíssimo Até mais que um Até mais que um Um é pouco Um é pouco Vamos embora 2x1 Vivendo o sonho aí De conseguir Nossa primeira vitória aí Olha lá velho Vamp Uma Ultrapassagem E chegar ao final da corrida Velho Vamos embora Tamo querendo uma vitória Velho Mapa a gente já conseguiu Nessa Pro League É 5x1.5 Gal Olha lá Pessoal chegou né Esse meta aí De Fazer os pezinhos Ficar junto Jogar todo mundo ali De boa Valorizar Deixar o tempo Gastar Vamos ver velho Alguém assistiu Alguma partida Do Bad News Canguru Nem que seja De forma culposa Não Gal Acabou não assistindo Velho Mas você Cara Sei lá Parece que você vai chamando Você falou do WW Lá E tipo assim Isso é muito WW Esse eco seco Base 5 caras No pezinho Tá ligado Cara Muito Weekend Warriors Cara E rolava meio que uma pré-eleção A gente jogava às vezes Contra esses caras E rolava um Um alto respeito Tipo assim Pô galera Aqui não hein Aqui não hein pessoal Aqui vamos caprichar 3x1 Vambora Comecinho bom velho Comecinho bom Quem tá chegando agora Horário bom também Né Agora ainda Quem tá na fé ainda Da classificação O Apocão tava falando O Tigrão aí O Fallen O Garotinho Pessoal aí Todo mundo acreditando aí Que dá pra classificar ainda Não é tão É uma Eu sei que pra quem Não ganhou nenhuma Falar que não é tão complicado Né Parece um negócio Meio alienado Mas Eu tenho um sonho Hars Hars Parece até o Palmalone O Hars Né Daniel Os cara atira Os cara atira É isso que eu falo Que não tem mais bobo Você fica ali Os cara atira Já levaram todo mundo Primeiro armado Os cara ganharam o pistol Ganharam o primeiro armado Estão perdendo de 3x2 A gente já sabe Que eles vão perder Mas É isso É aquele time enjoado É uma eficiência bem ruim Nesse round Né Porque Essa batida a meio Ali Os dois caras ali no xuxo Um cara chegando nip Normalmente é uma Uma coisa muito boa Pro CT Né O CT Normalmente ganha Essas brigas Aí Acabou que os caras Né Levaram Dá pra ver Os 4x da fúria Ali perto do meio Só matamos um dos caras Muito pouco Vamos lá Tamo ganhando Obrigado aí Todo lindo Olha aí Que beleza Fallen Beleza Len Já passamos aí Dos 6 mil reais Arrecadados Tamo junto Viu Todo mundo que tá Fortalecendo Obrigado Eu vou Falar Depois é fácil Né Já diria o Mas eu vou dizer um negócio Existem camadas De alastro Tá ligado Mano Vamos lá Times europeus Times de uma galera Que vai ter uma volta por aí Time que tá numa trocação Severa Isso é uma coisa Mano Bad News Cangurus É o terceiro Ou quarto Melhor time Da Austrália Isso é outra coisa Existem camadas De alastro Aqui é fúria E é fúria Se não for fúria A gente tá com um problema Muito maior Do que a gente pensa Que tá Presente Não, não Presente total Comba com o que o Gal falou Do Weekend Warriors Dos caras chegarem e falarem Galera Aqui, mano Mas tinha gente Eu tinha que perder Eu não tô tão Sim, sim Eu não tô Você falar Gal É 100% de chance De que a gente vai ganhar Aqui Não, eu não sou louco Pra falar um negócio desse Meu Deus É? É, cara É fúria 3 Bad News Bad News Kangaroo 2 Yuri já vem 4x3 Cara Eu vou falar um negócio Eu não sei Mas eu fico com a impressão Que a galera Tá jogando Pra derrubar o técnico Mas o técnico Já caiu Velho Ah, eu fico perdido Apocão Ah, cara Não sei Eu quero Eu tô meio Grifado Então eu já falei Você deve ter visto Minha live Obrigado Você é um cara Que entra Eu também Pô, tão pedindo Fora técnico Sendo que o técnico Foi anunciado Fora duas semanas E meia atrás Mas o Michel Sempre sabe de algo Cara Então vamos lá Vamos ganhar esse jogo Aqui Vai ser difícil Vai ser difícil Infernir o mapa mais democrático Do CS, velho Infernir é sempre duro Infernir é sempre no coração Sempre vira Agora no CS2 Vai virar 6x6 Ou 7x5 Vamos ter um 11x11 Provável E aí na reta final É a lei de vôlei A Fúria deve ganhar Essa partida por 13x10 13x11 Perdão pelo spoiler Mas é mais ou menos isso Esse mapa aqui Vai ser 13x10 13x11 Vamos pra Fúria Fúria 3 Bad News Cangurus Também 3 Comecinho de jogo Lei de vôlei Lei de vôlei É a lei de vôlei Que você pega Pô É a seleção brasileira 10x campeã olímpica 8x mundial Contra a seleção chilena Universitária E o jogo vai ser 3x7x0 20 20 Quanto acaba o vôlei? 25? 25x23 25x22 E 25x21 Por mais diferente Que seja um time do outro Sempre é meio que 25x23 25x23 não dá 25x22 Ou na prorrogação 27x24 Tiebreaker é só até 15 É só até 15? 25x23 dá sim Tá aí, tá vendo? 3x3 Tudo igual Bombe B É deles Bombe B é deles C4 Tá indo plantar Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Ó, aqui rapaziada Aqui a gente tem que guardar Minha gente Aqui a gente tem que guardar Por mais que vocês queiram ir Por mais que vocês queiram ir Por mais que vocês estão pensando em ir Tchelo Rapaziada Todo mundo Aqui a gente tem que guardar Isso E sair Enquanto tem a smoke ali Senão você não vai nem sair mais É isso É isso 4x3 Para os caras Nossa terra é bom Nesse mapa aí Nossa terra é bom Vocês estão abalados Vocês estão impactados A porcão Tigrão Principalmente Tigrão Não está acostumado Velho Com a nossa situação Tigrão Você Não está querendo Acreditar Vários velho Já perdemos para Paranoide Do Japão Já perdemos para Cara Perdemos para um mix Perdeu para um mix Que tinha a Alice jogando Lembra dessa Da Alice jogando Jogava muito velho Muito Todos esses times São superiores ao Bad News Não são Não são É a terceira força Da Austrália Cara Eu não sei velho Já tivemos derrota Talvez Num campeonato Tão grande Quanto a Pro League É de se questionar velho Mas assim 4x3 Em eventos xerés Em eventos xerés Saca Eu não sei velho Mas já Já rolou mano Já perdemos Da Clown Fiesta É Tem as MD1 Ali de qualito Aí começa a qualito Não Vamos lá Eu lembro que a Clown Fiesta Para pegar nós Tinha ganho Também de um outro time Que era a Vagode Tá ligado A campanha da Clown Fiesta Não é velho O Swecoones Lá na DreamHack Pô Perdemos pro Swecoones O Fênix perguntou Quando era o próximo jogo Eu falei É no Brasil Amiga É no Brasil Aqui acabou Pra nós Ele não sabia nem Que era jogo Eliminatório Iuri Yuri 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 Bombe A 3x2 3x3 Gelo tá vivo Dami 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 Porra de Dami Cara É Vai guardar Cacerato 5x3 Tá aí uma boa matéria Um bom levantamento Alô aí Jornalistas Eu queria Quais as maiores Derrotas De todos os CS Tá ligado Se alguém conseguir O CS nacional De qual foram As maiores Tragédias Né Seria Interessante Velho Terros Bun斯 Esse jogo O interessante Esse jogo É Esse aspecto Psicológico Né Que se não for Para pensar Ganhar da A fúria aqui pra esse time, já valeu o trolímpio. E pra fúria, velho, é um momento totalmente diferente, né? Com a pressão, tipo assim, se perder pra esse time, é igual o Michel falou, fica muito pior, velho. Então, tem isso também em jogo. Fallen. O que cai, consegue ali, ó, a killzinha, 5x3. Na calma, velho, na calma. Consegui aí, eu falei, velho, que não ia fugir muito do 7x5, barra 6x6. Os 5, os caras já tem. Vamos trazer o 7 aí. O pessoal tava falando, velho, da derrota do 16x0 contra o Renegades. Na mesma Pro League, Season 4, Norte América, era JKS, Azir, Ian, Rick e o estilo versus Cold, Taco, Fallen, Phoenix e Showtime, velho. Esse Renegades... Proporcionalmente, esse Renegades tá muito à frente do que esse Bad News, que é o Kangaroo Zé. O Renegades era o melhor time da Austrália ali, também passava da... O tier 1 do CSKA, né? Mas, proporcionalmente, talvez o desastre seria o mesmo, né? Você perder de zero com o Renegades na época e perder aqui... É, então... Pro momento que a FURIA tá, te pegar proporção de, tipo... Aquele time era top 1. Hoje a FURIA tá muito longe do top 1. Mas acho que esse jogo aí, Lima, eu acho que eles tomaram esse CSKA num jogo tipo de liga, tá ligado? Não era um jogo eliminatório. É, era liga, era liga. Totalmente diferente, velho. Liga online. É pra ser mandado em casa, tá ligado? Liga online. É pra ser mandado pra casa. É, eu... Contra a minha vontade, eu tô dando uma olhadinha. O Bad News Kangaroo, eles tomaram de 13 a 0 esse campeonato. São dois times que tomaram de 13 a 0 esse campeonato aqui, né? 5x5. 1 minuto e 23. E eu tô, né, dando uma olhadinha, Tigrão. Esse time, ele tá acostumado a vencer partidas do... Do Rooster, né? Eles jogaram, inclusive, pelo Qualify da Oceania contra o FlyQuest. E... E a Inferno foi 13 a 11 pra FlyQuest, velho. Tiraram o mapa da Ence, né? Então, é um time que tirou uma nuke da Ence neste campeonato agora. E num campeonato recente lá da Oceania. Foi 13 a 11 contra o FlyQuest, nesse inferno, velho. E é um time que ganha do Rooster. Então, eu não sei, velho. Dá pra... Dá pra se complicar, né? 5x4. Dá pra se complicar, velho. Ence tá perdendo de 10 a 0 na nuke? Ai. Vão guardar. Os caras vão guardar. 5x... 5x4, né? 5x3. Os caras já estão guardando, velho. Beleza. Tentar fazer esse 7x5 aí. Bom posicionamento do Kai agora, né? Ele se ligou que os caras poderiam estar infiltrando o níquel. 5x4. 10x4. 4x4. 5x4. 2x0. 2x0. E aí. Aí pela Super Lauer, dá fé. Quem perder tá fora, eliminado aí. Último lugar do Grupo C. Quem ganhar segue na briga aí. Quem ganhar enfrenta. Nada mais, nada menos que... Ence ou Gamer Legion, é isso? É isso, Nalf. Tentaria, hein, se o Gamer Legion amanhã também, 11h30, né? Amanhã, velho. Os caras tão calminho. Décimo primeiro round. Próximo mapa é o nosso pique, é a Mirage. E o último mapa é a Nuke, velho. Espero não chegar nessa Nuke aí, velho. Fallen tá aqui no Bomb B. Primeiro tiro já é dele ali. Fallen já foi o dano. O Cacerato tá juntinho aqui, ó. Não vai deixar ninguém chegar perto do verdadeiro. Caiu o Fallen, caiu o Cacerato. Bomb B é deles. C4 vai sendo plantada. Cara, chegou... O cara do Nip, ele chegou mais... É, é isso que eu ia falar, né? É, é isso que eu ia falar. O cara do Nip deu o retake mais rápido que nós ali, né? Caiu o Celo. Devolve o Caio, ele sabe? Hum, Brace. Tudo na mão dele, Yuri. 6x5. É, cara. Comunicação clean, né? Olhando ali o pessoal comunicando, velho. O pessoal é meio nerdão, velho. Eu sou tão lento até esse time, né? Mano, sério mesmo. Naquela parada do carro e tal. Eu não sei se eles são jogadores profissionais, pá. Não sei nem que ano eles estão. Mas eu sei que se eles tiverem que fazer um trabalho em grupo, feira de ciência, velho, eles fazem um porro... Um bagulho boladaço, velho. É aquele bonde da feira de ciência do trabalho bolado, velho. Você não dá nada neles, né? Do nada, velho. Tem aquele vulcão cheio de lagra. Gelo seco. Os planetas tudo voando. Beleza, Caio. 6x5. Perdão pelo spoiler, eu falei. Os caras têm uma calminha, velho. Nossa, Brace. Consegue. Boa aqui, boa aqui, o Cacerato. Que beleza, Cacerato. Trouxe o round aí pra nós, ó. 6x6, tudo igual. É agora, velho. 6x6, segundo tempo. Fúria, 6. Bad News. Cangurus também, 6. Primeiro mapa, Inferno, é pique deles. Agora não está TR. Segundo mapa, é Mirage, pique nosso. Se precisar do último mapa aí, é o Manuquizinha. 5x6, querendo porrada o Canguru. Vezê. Nossa, vai queimando. Beleza. Calma, beleza. Bombe A é nosso. Os caras estavam três ali, né? Mais pro bombe B. Avançaram o banana. O Yuri já está plantando. Aqui é garantir, velho. Já temos dois na areia. Quer dizer, um na areia, dois no bombe. Ficar fechadinho e garantir, velho. Ficar aí jogando. Pegar essa primeira aqui, ok? Beleza, já melou. Valeu, valeu. Vamos. 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 Beleza, velho. Nice. Brasil. É o nome. Brasil. Double mole. É, os caras forçaram também. E a gente vai pra double mole. Provavelmente um domínio banana, né? Essa double mole ali da banana. Chello. Chello. Beleza. Mais um. O Azar consegue aqui o 4x4, flashzinha pra comer a smoke. Ai, 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 beleza, ai, 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 beleza, 2x2. Doeu um pouquinho ali, mas é forçado dos caras, velho, então é só ganhar o round, velho. Beleza, que loucura um x1. Hoje tem, rapaziada, hoje tem, e é o dummy. Hoje tem o plant do Cacerato, vamos, Cacerato, que beleza. Talvez forte de novo, mas é difícil, né, tamo aí tentando um pouco de tudo aí, né. É, se os caras forçaram de novo, eles respeitam o máximo aqui, né, não é o que vai acontecer. 8x6, terrezinho nosso é bom, velho. O Valen tá ligado, ele viu um bracinho ali, ele viu, ó. Flechou, já tomou a melada ali, já dominou o bombe B. Fúria vem pro 9x6, bomba vai ser plantada, todo mundo ali de mão dada. O bombe foi plantado. Cacerato... Beleza, Cacerato. Que gosto, que delícia. Nossa, cuidado, cuidado! Ai! Cuidado a faca aí, Tchelo. Eis, hoje tamo em bastante gente aí, vai dar pra pedir legal, velho. Ó, smokezinha. Já pegou mais ali a HE. Vambora. Valen sai ali com as quatro utilitárias da base. Primeiro armado. Hum, o que que aconteceu lá no tapete? É um mistério. Mistério. Pulou um aqui em outro lugar, lá na banana. Toma, a cortada. PZ tava ali, né? Eu moscando. Sobrou a DT3x5. Tranquilizei aqui, velho. Tranquilizei. Tranquilizou, velho. É. É. Tem o Brace aí escondido no Bomb. Vem Molotov na tripla. Cacerato já tá de olho. Só se o Brace fizer o milagre. Aí não fez. Bomb B é nosso. Tem ali, né? Já estamos cercando os caras pra tirar a arma também. Vamos tirar todas as armas. O Kai já tá ali, ó. Ó, ó. Já pegou. E é tudo na mão do Razer 4x1, Fúria 10, Bad News, Canguru 6. Tranquilizou, Rofaziada. Tranquilizou. Ótimo, velho. Ótimo. Os caras vão ter que fazer um semi. Ótimo o primeiro armado, né? É na padrão, né? Inferno é muito, muito a default. O Cacerato pegou kill na beira. O Tchelo pegou kill no tapete. Depois a Fúria ainda se separou, né? Teve ali, né? Eu vi que o Fallen tava com a C4 atrás. Então tentando usar o conceito ali do Lurker plano B. Mas acabou que eles entraram B e já mataram o cara, né? Aí o Fallen já ficou B mesmo. Bom round da Fúria. Bora continuar aqui, né? Na sequência de TR já são 4 pontos seguidos. É pistolinha dos caras. Pouca coisa. Nem colete todo mundo tem. Ah, Dicta tomou. É difícil, né? O cara tomar essa kill ali de ele ter foda. Beleza. Beleza. Ó, legal. É 11 a 6, rapaziada. Falei que aqui era 2 a 0 seco. Por enquanto, tranquilo, né? Tranquilo. 18 barra 8 no garoto aí cai. É esse impacto que a gente tá falando, Apocão? Toma seu impacto. É isso, né? Isso. Alguém precisa assumir essa função. Mas, obviamente, que, né? Um impacto consistente, né? Com todo respeito, é um ótimo começo. Mas a Fúria, né? Tem impacto contra a Bad New Kangaroos. É o mínimo, né? Pelo menos na minha opinião. 11 a 6. Ih. Prazer, mais um. O Guri tá ali por cima. O Cacerato tá por baixo. Vai chegando aí, ó. Fallen também no outro. Errou o tiro. Dami. Consegue a kill. Sabe que tem jogador na árvore. Já foi também embora o Damion. Bom, toma essa flecha na boca aí. Mais um escondido aqui. O Brace. Preferiu, né? Molotovar entregou o que tá ali no bombe. Mas tentou ganhar um pouco de tempo. E aí, o bombe B é nosso. C4 já vai ser plantada. O Kai tá pelas costas aí. O bombe foi plantado. Fúria vem pro 12 a 6. Na maior tranquilidade, velho. Na maior tranquilidade. Décima nona kill pro garoto. Fica tranquilo que hoje acaba antes das duas, Apocão. Não vai perder o hype das duas da sexta-feira. Nice, velho. Nice. Não, mas hoje eu tô de boa, velho. Hoje eu tô de boa. Hoje é boom desliga, velho. Então hoje tamo de boa. Quero até pegar esse último game aí. Ah, é? É. Boas horas da tarde eu tô abrindo o pé. Fúria 12, bad news, cangurus 6. Kai. Beleza, hein, Kai. Beleza, cara. Já pegou a primeira kill. Se a Fúria ganhar aqui, joga amanhã. Agora não para de jogar mais, velho. Agora é jogar até perder. Ou até classificar. Tudo atrás da outra. Tem um jogo hoje. Ganhou. Joga amanhã. Sabadão. Ganhou. Joga domingo. Valendo a vaga. A Fúria precisa ganhar 3 MD3 seguidas, contando com essa partida aqui pra conseguir a vaga, velho. Né? E são jogos que é o que o Tigrão falou. Ganháveis, né? São jogos aí. A Fúria enfrenta Bad News, cangurus. Depois enfrenta quem perder de Game of Legends e Ence. F. E depois enfrenta quem ganhar de Monte e Forze. Talvez a revanche. Eu queria pegar uma Forze de novo, lá no final valendo a vaga. Beleza, Kai. Terminando aí 22 barra 8 pra ele. Vai terminar o mapa. A Brace estava escondida. Consegue uma kill. O Fallen tá ali cutucando. Nossa, que isso, Brace. Calma lá. Que isso, Kai. O menino chegou. O menino chegou. O menino chegou. E ainda foi pra tentar operar. Que beleza. O menino chegou. O menino chegou.